E já estamos de volta, meus amigos, não é novidade a questão que Cláudio e Cristiana têm-se vindo a agudizar, enfim, esta distância, eu diria, frieza, eu diria, entre eles, há quem diga dentro da casa que os mimos também são cada vez mais raros. Isto é fruto? Houve? Essa é a pergunta? Houve o quê? Mimos. De que tipo de mimos é que estamos a falar? A senhora apresentadora está a dizer que há quem diga dentro da casa que os mimos são cada vez mais raros. Não houve? Assististe alguma vez a mim nos entre eles? Sim, houve muito poucos. Até na prova do beijo. Ao Cláudio e à Cristiana, eu acho que é capaz de ser o casal de todos os reality shows que nós vimos com menos afeto. Aquilo que temos acompanhado, todos os reality shows, a maioria dos casais até acaba por se envolver dentro da casa. Mesmo aqueles que não querem e que têm comissão a fingir que não são um casal ou que são um falso casal ou uma coisa qualquer, acabam sempre por se envolver. Aqueles, realmente, estou com o Flávio, eles estão cada vez mais distantes. Se tomarmos como exemplo, por exemplo, os ex-concorrentes Cristina e Bruno, que apesar de também terem discussões, enfim, e também nem sempre estarem de acordo... Mas era um casal apaixonado. Tinha, tinha... As pessoas que manifestam publicamente amor, carinho, ou seja, que passam a vida de mão dada... Aliás, eu costumo dizer, sempre que vejo um casal muito próximo, sempre de mão dada e tal, digo, aquilo em casa deve andar cada um para o seu lado. Porque não é por a pessoa manifestar-se publicamente, quer dizer que ama mais ou menos. Mas há coisas que fazem parte e não é normal. E isto não pode ser considerado publicamente, porque eles estão 24 horas ali fechados. Sim, estão na casa. Segundo a mãe dela, uma das coisas que o avô lhe pediu muito foi para ela não se envolver sexualmente, mesmo sendo um namorado, mas para pensarem que tinham família e para não o fazerem publicamente. E acho que fazem muito bem, fazem muito bem, mas não é este extremo. Eu não vejo cumplicidade de casal, discutem com outros, com outros colegas, mas não vejo existir depois aquela cumplicidade de casal, o desabafo, falarem sobre eles, fazerem planos. Eu nunca os ouvi fazerem planos sobre como será para nós lá fora, depois de sairmos deste jogo. Ainda nunca os ouvi fazer planos. Ele aqui, nesta brincadeira que se tornou, porque ele depois leva as coisas muito a sério, primeiro estar a influenciar o jogo dela, não o deve fazer. O Cláudio já percebeu, ou se ainda não percebeu, já devia ter percebido, que ele, mais dia, menos dia, vem embora, acredito, que ele venha primeiro do que ela. E ela vai manter-se no jogo. E ele é, ele tem... E achas que ela se vai manter no jogo? Vai, 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 mas acredito que ele seja capaz de lhe fazer uma chantagem psicológica do género, fazer passar um avião a dizer, está tudo acabado, não estou a gostar do teu jogo. Olha que eu não sei, eu não estou a dizer que a Cristiana se encontra agora, eu não sei se ela, ela é tão dependente do Cláudio, que eu não sei se o Cláudio sair, se ela não vem atrás. Ele diz, ela está a jogar, ela joga sozinha, eu não jogo sozinho. Era isso que eu queria que tu falasse, em relação à estratégia ou à ausência dessas estratégias. Ela joga sozinha. Ela não tem jogado sozinha. Ela tem estado do lado dele, ela tem tentado defender, ela tem pensado sobretudo na relação, naquela célebre lapdance em que ele mostrou o rabo e os tomates de cereja. Sim. E aquelas leguminosas todas ao país. Ela demonstrou que está a jogar em par, que realmente para ela importa mais a relação do que o jogo. Eles foram para o jogo porque queriam promover-se profissionalmente, porque queriam arranjar mais trabalho, são professores de dança. Esta semana ele foi ao confessionário, poder voltar a reforçar as desculpas, o arrependimento, depois chorou perante o olho da voz, ali numa cadeira quente, chorou e voltou, pediu desculpas à Tucha, ressalvando uma coisa que eu achei muito engraçada, que é, eu não quero que as pessoas pensem que eu sou racista, porque lá fora dou muitas aulas de quizomba, ou muitas aulas de ritmos africanos, latinos. Há outras culturas. Espera lá, mas tu estás arrependido porque pediste, porque chamaste a Tucha de preta, pode não ter sido a intenção, e não acredito que tenha sido, mas foste mal interpretado e estás arrependido pelas palavras que usaste, ou estás chateado porque preocupado, porque lá fora, lá está... O que é que podem estar a perguntar? O que é que podem estar a perguntar? Tenho um dilema...